Olá, Viventes do Cerrado, é Marco Aurélio Jacobi e começa agora mais um Cultura Dinâmica para você. Nós estamos na presença de Pedro Vitor Ferraz, ou PV Ferraz, como ele se apresenta nas redes, até assina alguns trabalhos. Seja bem-vindo aí à Gazeta do Cerrado. Obrigado, Marco. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Estou bem empolgado com essa exibição aqui em Palmas. Maravilha, ele veio para... já está falando, nós estamos mostrando já. Ele veio para lançar, aliás, entre outros trabalhos, ele está lançando aqui um curta-metragem, eu assisti hoje pela manhã, em primeira mão, justamente para fazer a entrevista aqui. Está aqui, Redoma, vai ser lançado no Cine Cultura. Aqui tem um olhar mais artístico, de documentário, com uma linguagem, ele traz conceitos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre Redoma. Bem, o Redoma foi um filme que... ele veio muito assim, naquele momento bem inicial da pandemia, onde a gente não tinha muitas respostas, não sabia muito bem o que ia acontecer, a gente não tinha vacina, não sabia exatamente quais informações acessar e tal. Você viu o filme, você deu um sorrisinho, agora você entendeu do que eu estou falando. Bem, aí foi isso. Na época que isso aconteceu, eu convidei de Elson Pessoa, que é o cara que faz toda a performance do filme, e Sam Nóbrega, que é o compositor da trilha sonora. Ficou excelente, por sinal. Ele traz todo o clima, que precisava contextualizar o clima. Os dois são pessoas muito talentosas. E a performance também está muito boa, né? É um dançarino, né? Um bailarino, é um performer, né? É, eu tive essa oportunidade também de trabalhar com essa galera que é muito boa, assim. De Elson já era um cara que eu conhecia de outros trabalhos, ele é um dançarino muito conhecido lá em Recife, já foi dançarino da companhia Debra Kouker, ele é um cara que já voou... Tem bagagem, né? É, e aí topou, topou super participar do filme, e o Sam também. E aí, a partir desse momento também a coisa começou a se desenvolver, e aí foi tomando essa forma do filme. Acredito que o filme é um convite a gente revisitar esse momento, né? Porque acredito que hoje a gente vive um momento muito de estar querendo sair daquilo, né? E pensar só pra frente. Mas o que aconteceu com a gente foi verdade, e a gente tem sequelas ainda disso, né? Nós vamos ainda falar muito sobre o que aconteceu. Temos muitas sequelas. O filme, só pra contextualizar, sem dar spoiler, é uma performance de alguém durante a pandemia dentro de um apartamento, né? Eu gostei dessa locação. Pode ser considerado, assim, um filme de locação, um filme de thriller psicológico. Como que você caracteriza ou não caracteriza, ou deixa as pessoas caracterizarem, ou deixa fluir? Porque, assim, você tem a locação com poucos móveis, com as paredes brancas, com aquela... Tentando associar a questão da higiene também, né? A questão da pandemia, todo mundo com medo. Tem uma cena com máscaras também. Tem uma cena que a relação dele com a porta ou com a janela, né? De ver o mundo exterior, né? E aquele medo ou não poder ultrapassar a barreira, né? Isso... Porque, assim, um roteiro é um filme sem falas também, né? É um roteiro que você tá todo na expressão corporal, na expressão musical, né? Como que você trabalhou esse processo de criação? Bem, foi assim... Primeiro que, assim, você falou sobre a casa e é importante falar. A casa é o meu apartamento, né? Ah! É, o meu próprio apartamento. O Redondo, de certa forma, ele foi um filme com uma série de escolhas... Que foram, em algum momento, pragmáticas para depois entrar na parte criativa. Ele foi um filme incentivado pela Aldir Blanc, então... Eu não tinha também um mega orçamento para fazer, então existiram escolhas pragmáticas. Para depois eu partir para o conceito estético. Então, de certa forma, até a escolha de não-objetos, foi uma escolha inicialmente pragmática que depois eu fiz. Ah, cara, aí eu comecei a entrar também na história de... Com os poucos elementos que eu tinha, construir uma história com poucos elementos. E aí, nesse caso, eu tinha um performer, onde eu tinha um corpo que eu podia explorar sem usar falas e eu poderia me comunicar através daquele corpo. E eu tinha uma trilha sonora que poderia potencializar tudo aquilo, né? E eu acho que o filme é bem isso. É um corpo auxiliado por uma trilha forte e que... Sei lá, eu acho que leva as pessoas um pouco para aqueles dias difíceis que a gente passou. Muitos casamentos, muitas separações, alguns filhos, muita depressão, muita bebida alcoólica, em alguns casos, aumentou muito o consumo, tanto é que as empresas que mais faturaram foram realmente do ramo de bebidas alcoólicas, isso é um fato. Mas a gente entrou no filme, mas eu queria saber, na verdade, de você. Quem é Pedro Vitor Ferraz? Eita! Cara, enfim, eu já trabalhei com audiovisual há alguns anos. Eu tenho 12 anos de audiovisual. Já fui para muitos caminhos, sou documentarista também, trabalho muito com videoclipes. Eu sou um cara apaixonado por música, por cultura de maneira geral, já fui ator, já fui músico, já quis ser um pouco de tudo. Mas, sei lá, de certa forma, acho que o Redoma, ele fala muito sobre mim também. Assim, ele é um... Eu considero ele meu primeiro filme, assim, de uma linguagem e de uma espécie de atmosfera que eu sonho, sei lá, e, de certa forma, o Redoma é um pouco de um resultado desses devaneios e dessas coisas. Da visceralidade, da coisa que vem de dentro. Da visceralidade, da coisa forte também e tal, impactante. Eu estou tentando descobrir quem eu sou ainda. O Redoma, eu acho que é a melhor explicação, por enquanto. Mas eu dei uma olhada no seu canal do Vimeo, como é que fala? Vimeo? Vimeo, Vimeo. Lá em Pernambuco, bem, chama de Vimeo. Vimeo, ok. E daí eu vi que tem matérias publicitárias também, você também vai por isso. Fez campanhas normais de agências de publicidade, comerciais 30 segundos para a TV também. Sim, trabalho com publicidade. Na verdade, eu diria até que eu trabalho mais com publicidade. Gostaria até de o Redoma me incentivar, e tem me incentivado, a circulação que o filme está tendo, está me dando ânimo e vontade de fazer mais coisas como essa. Mas eu trabalho com publicidade, sim, sou formado em publicidade. Sou dos anos 90, tenho aquela formação MTV. Somos dois. Somos dois, né? Eu também sou publicitário, mas bacana. Mas tá, e eu vi que você tem um outro projeto, eu achei muito legal, o Buchada. Quer falar um pouco sobre ele, sobre os novos projetos? Pode ser, pode ser. Na verdade, assim, o Buchada, ele é uma pílula de um projeto maior, que está para acontecer em breve, que é um projeto chamado Prados. O Prados é um projeto de... É uma série que é um road movie dentro do sertão de Pernambuco, onde a gente busca, sei lá, cavar ou cascavilhar um pouco da identidade dos povos originários do sertão e de seus desdobramentos hoje também, através do viés da gastronomia. Então a gente busca, através de pratos que, por si só, contam histórias, tentar, sei lá, revelar uma coisa que talvez seja uma busca minha também. Eu sou filho de sertanejo, meu pai é de floresta e, de certa forma, é um filme pessoal também, de uma pesquisa, de entender o porquê aquele povo e aquele lugar me interessam tanto. Muito show. Tá aqui esse? É ele aí, esse aí. Essa floresta. É a tua cidade? É a cidade do meu pai. Do seu pai. Isso, essa é a Buchada de Tilápia. Buchada de Tilápia? Isso. Faz com cor da tilápia? Com cor da tilápia. Olha só, meu. Então esse é um projeto piloto desse que vai ser Pratos, é isso? Exatamente. E o personagem que é o entrevistador? É o Pedro Toscano. Ele é um ator lá de Pernambuco, um colega meu, que ele é o... Topou. É o meu alter ego. O meu alter ego. Ele é que vai experimentar os pratos, né? Não tem que todo mundo vai, né? Mas ele é que... É, ele narra, ele vai, narra, conta a história. Muito bom. E como é que você vê hoje... Vamos voltar aqui para o cenário do audiovisual aqui no Brasil. Porque a gente está numa situação de um governo que não deu tanta atenção, merecida ao setor. E agora a gente está no meio das eleições. Mas, em paralelo, o Audio Blanc deu um respiro, principalmente para os novos realizadores, para as pessoas que vieram com projetos mais tímidos, ou às vezes a primeira execução, ou trabalhar no projeto de alguém. Teve muita produção. Mas como é que você vê o cenário hoje do audiovisual? Porque Recife, Pernambuco, sempre foi uma efervescência cultural, né? Desde as artes, música, artes plásticas, né? De todo um histórico, desde a época das capitanias hereditárias, depois os holandeses, né? E etc. E como é que você vê o cenário? Então, vamos partir de lado, de Pernambuco, de Recife e depois para o cenário nacional. Bem, enfim, acho que o Brasil inteiro está sofrendo muito, né? A cultura no Brasil inteiro está muito sofrida nesses últimos quatro anos. Em Recife não é diferente, em Pernambuco não é diferente. Existem, sim, esses editais, algumas políticas públicas de apoio, mas essa pandemia foi devastadora para a cultura. Como você disse, claro, foi muito importante esses editais de incentivo. Os dois projetos que a gente falou aqui hoje foram incentivados pela Audi Blanc, o Redoma depois foi lançado em Recife através de um edital municipal, que é o Recife Virado. Enfim, é fundamental para que a gente pudesse, naquele momento, ter alguma forma de poder trabalhar. De poder trabalhar e, de certa forma também, de provar que esses tipos de edital, eles estão resultados, né? É tipo, é isso. O Redoma foi um filme que só foi possível através da Audi Blanc e eu acredito que não seria possível através de outro tipo de edital. Acho que seria interessante estar sendo debatido agora a continuidade do edital, assim como a Lei Paulo Gustavo também e eu sou total a favor que tenham cada vez mais editais para que não só Recife, Pernambuco, mas que outros estados, outras cidades tenham oportunidade de estar acessando editais. Acho que é muito importante aqui para o Tocantins também que existam mais editais culturais para que a população se sinta incentivada a produzir, né? Eu conversei com algumas pessoas e sei que a Audi Blanc foi um edital muito acessado pelo pessoal aqui e é isso. Acho que é fundamental, fundamental que se apoie cada vez mais para que a gente veja... A arte não morra, né? A arte não morra. E a gente consiga dialogar com a realidade através da arte, né? Um país como o Brasil... Porque, nesse caso do seu filme, você dialogou com a sensação de encauzuramento, né? Dentro da... Que a pandemia nos provocou, né? E não só no período mais tenso, acredito eu também, que foi o começo. Porque a gente estava em dúvida, não sabia como tinha surgido, quais as consequências, né? Como que ficaria a vacina, né? Se ia dar tempo de fazer. A gente publicou na Gazeta hoje o documentário. Já fica o convite também para vocês assistirem no Cine Cultura, nesta terça-feira, dia 27. Vai ser às 19? 19h30. 19h30, lá no Cine Cultura, no Espaço Cultural de Palmas, Tocantins. Aqui a gente pôs... Mostra aqui o cartaz. Aqui eu achei muito bacana que você foi... Participou de várias exibições, vários festivais, mostras, né? Como é que é esse processo também de divulgação que funciona de um filme? Então, é curioso, é bem curioso. Porque realmente o filme teve uma circulação muito acima do esperado. Essa distribuição é feita por mim mesmo, de maneira independente. Dá um trabalho do nada. Só não dá tanto trabalho porque o filme não tem diálogo. Então, eu preciso legendar o filme. Acho que também esse é um dos motivos do filme ter tido uma boa circulação. O fato dele se comunicar com o corpo, né? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue entender o filme. É um tema comum também em todo mundo. Universal, né? Universal. Então, o filme tem realmente circulado tanto em festivais de cinema, como em festivais de dança, festivais de video-arte. Ele é um filme meio híbrido e que está circulando aí. Eu vou mandando, eu mando mesmo. Sim. E cada exibição é sempre muito comemorada. Eu fico feliz de estar podendo exibir meus trabalhos. Ótimo. Maravilha. Mas ele também ganhou prêmios, não é? Ganhou. Ele venceu dois prêmios. Recentemente, ele venceu a melhor audiodescrição no festival Ver Ouvindo, que é um festival de acessibilidade em cinema. Fiquei muito feliz, porque é muito interessante também assistir o filme em audiodescrição. Um trabalho excelente, Daniele França. É bem interessante, é bem interessante mesmo. E ele venceu o melhor curta-metragem do IFUS, que é um festival que acontece lá na Flórida, que no ano passado fez uma edição só com filmes latinos. E o Redoma venceu o melhor curta-metragem. E foi bem legal, fiquei muito feliz também. Muito bom. Maravilha. E alguma mensagem para os novos realizadores, para quem quer entrar nesse universo do cinema, do documentário, da explorar as linguagens? Ah, gente, eu estou completando aqui três meses em Palmas. Desde que eu descobri que vinha para cá, eu sempre tive muita vontade de me conectar com as pessoas da cultura daqui. Eu sempre tenho esse interesse quando eu vou nos lugares. Conheci muitas pessoas, muitas pessoas bacanas, muitas pessoas com muitas perguntas também, mas pessoas que querem, pessoas talentosíssimas. Então, o que eu tenho a dizer é que vamos lá, gente. O Redoma está aqui aos trancos e barrancos. A gente vai lá no suor, no suor. Não pensem que foi fácil, não, porque não é. É muita ralação, muita ralação, mas é massa. É assim também que a gente eleva a cultura do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. É fazendo cultura, é assim que a gente cria a nossa identidade, é assim que a gente vai gerando debate e crescendo como sociedade. Maravilha. Agradeço demais. Pedro Vítor Ferraz, PV Ferraz nas redes. Tem o Vimeo, o Vimeo. Vimeo, PV Ferraz, Instagram também, PV Ferraz. E tem o Instagram do Curta, que é o Redoma Curta. É bem bacana, tem o material lá também, de toda a circulação do filme, por onde o filme passou. Tem o trailer, tem outras coisas, outras cositas mais. Coisa boa, coisa boa. Trabalho é muito bom, vale a pena, quem tiver, em palmas e conferir. E agradeço demais a sua presença aqui mais uma vez. E esse é mais um Cultura Dinâmica aqui da Gazeta do Cerrado.